dessa casa e agora sim agradeço a tolerância, a gentileza do deputado Ronaldo Nogueira que vai sim contar com a tolerância dessa casa. Vossa Excelência tem três minutos para fazer uso da palavra. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, eu quero cumprimentar e desejar as boas-vindas aqui na Câmara dos Deputados, dos nossos deputados estaduais ali do Rio Grande do Sul, Lisiane Baier e missionário Volney. São deputados que realizam um trabalho extraordinário ali na Assembleia Legislativa e dignificam muito o trabalho daquele parlamento. Também, senhor Presidente, eu quero utilizar desse tempo aqui na tribuna para prestar a minha homenagem póstuma ao pastor Bento Alcibiades Teixeira que faleceu nessa madrugada na cidade de Sapucaia, lá no estado do Rio Grande do Sul. O pastor Bento Teixeira tem um currículo de serviço prestado para a Assembleia de Deus durante esses 30 anos de seu pastorado e desses 30 anos de pastorado, 25 anos foi como pastor-presidente da Assembleia de Deus de Sapucaia do Sul. O pastor Bento Teixeira atualmente estava exercendo a função de presidente da Convenção dos Pastores e Igrejas Assembleias de Deus do estado do Rio Grande do Sul. O trabalho do pastor Bento, nesse período que exerceu o seu pastorado, foi além dos limites do trabalho pastoral, da evangelização, mas desenvolveu um trabalho social de relevância, sendo reconhecido, inclusive, pelas lideranças comunitárias do estado do Rio Grande do Sul, assim como também das autoridades. Fica o legado do pastor Bento, o seu exemplo a ser seguido por essa geração. Que os nossos sentimentos fiquem registrados nos anais da Casa. Seria isso, senhor presidente, senhores deputados. E eu peço que esse pronunciamento, essa homenagem póstuma, ela seja divulgada nos órgãos de comunicação, em razão de tudo aquilo que o pastor Bento representa para a comunidade evangélica do estado do Rio Grande do Sul. Seria isso, senhor presidente, senhores deputados. Obrigado.